Se não vai mexer com a tropa, tá bom preparando a ponte, que é coisa boa Que coisa boa, você acabou, a gente manda nessa ponte Se deixa comigo, vai mexer com a tropa, tá bom preparando a ponte, que é coisa boa A gente vai mexer com a tropa, tá bom preparando a ponte, que é coisa boa A gente vai mexer com a tropa A gente vai mexer com a tropa, tá bom preparando a ponte A gente vai mexer com a tropa A gente vai mexer com a tropa, tá bom preparando a ponte A gente vai mexer com a tropa